Nós terminamos um trabalho agora, do Gustavo, né Gustavo? Você tá meio sério que ele sentiu muita dor, né? E queria aproveitar pra dar um salve também no meu amigo lá, tatuador Wilke Pra você, tá irmão? Vou te mostrar aqui o Wilke, o trabalho que eu terminei agora Dá uma sacada ali, filma ali, irmão Santo Do trabalho do Shiger O trabalho é baseado no trabalho do Shiger lá, o Japa lá, tatua muito Dá uma olhada ali, Wilke Muito bom Muito bom A ideia é a gente explorar o trabalho por partes de fora A gente vai ver se faz uma aguixa, né Gustavo? Com certeza Então, vamos fazer uma aguixa E espero que você tenha gostado aqui do trabalho, viu Wilke? Um abração pra você Manda um abraço pro Wilke aqui, Edu Isso aí Wilke, um abração, cara Valeu, dá uma olhada no trabalho Isso aqui é olho de óleo